Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos finalmente para mais um vídeo aqui no canal Nossa Senhora Cara, eu tava com muita saudade disso aqui, mano Vocês não fazem ideia da saudade que eu tava de gravar vídeo, de falar com vocês, de fazer live Isso aqui é tudo que eu mais amo na vida Pra quem não sabe o que aconteceu, dia 16 de novembro de 2019, isso aí, finalzinho do ano passado Meu canal foi hackeado por uma equipe de hacks, provavelmente russos Nesse dia, eu não consegui crer no que tinha acontecido No mesmo momento, eu mandei mensagem pro suporte do YouTube pra resolver o problema Eles já estavam notificados, qualquer coisa que acontecesse no canal, eles estariam cientes Eu ainda não tinha caído na real, mas aí, mais ou menos uma semana depois Na madrugada da sexta pro sábado, foi aí que aconteceu o pior Os hacks publicaram durante 6 horas, em média de 1 a 2 vídeos por segundo Cara, foi algo absurdo, eles publicaram de 10 a 40 mil vídeos, mais ou menos O objetivo deles, pelo menos foi o que eu compreendi naquele momento Era destruir o canal, pois os vídeos que eles estavam colocando Era que tinha problemas com direitos autorais Que eram filmes, séries, programas de TV chinês Então, nada disso pode ser colocado em um canal do YouTube A menos que seja da empresa que produziu aquele filme, aquela série Que era nova, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona Então, o que aconteceu? Após 6 horas com esse spam, o meu canal saiu do ar E foi aí que eu caí na real Meu chão desabou O meu canal é minha vida Eu trabalho aqui, cara, há anos Eu amo o que eu faço Eu sempre sonhei em trabalhar com jogos Realizei esse sonho de menino E sou muito feliz com o que eu faço Extremamente feliz Sou o cara mais feliz do mundo com o trabalho que tem Eu amo o que eu faço E nesse dia, meu chão caiu Eu fui destruído Perdi meu foco, meu rumo, meu prum Perdi tudo o que eu tinha Porém, foi nesse momento que eu achei que tinha perdido tudo Que eu percebi Que eu tinha muito mais Que o importante Foi o que eu conquistei durante esses anos Que foi vocês A quantidade de mensagens que eu recebi nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Pra quem ainda não segue, segue aqui Tá aparecendo na tela pra vocês A melhor forma de vocês se comunicarem comigo Lá direto eu tô botando vídeo novo Live e atualizando vocês Então segue aí no Instagram E... Continuando o que eu tava falando Foi nesse momento que eu percebi tudo o que eu tinha Foram muitas mensagens Dos seguidores E de amigos também Streamers, YouTubers YouTubers, YouTubers, streamers foram... Não vou lembrar todos Se eu esquecer de alguém vai desculpando de coração Porque foi muita mensagem Eu acredito que foi mais ou menos de 15 a 20 amigos Streamers e YouTubers que mandaram mensagem pra mim Diena mandou mensagem Akumoto mandou muita mensagem me apoiando Xzo mandou muita mensagem me apoiando Meu amigo Flashzito também Da época do Venglore Me deu um super apoio Conversou comigo até hoje Me falando Meu amigo Naburas também O Ludes também Veio falar comigo até hoje Dando um puta apoio Meu amigo AD do canal AD Games Também ajudou caramba Demais O Fida também O Xzo Negro Ele também me deu muito apoio Conversou comigo Cara Foi nesse momento Eu posso estar esquecendo de alguém Vai desculpando de coração São muitos mesmo Que realmente me deram muito apoio E cara Foi nesse momento Que eu percebi Que eu não tinha perdido tudo Eu tinha o mais importante Que era vocês ali comigo Apesar que A grande maioria esmagadora Dos meus seguidores Aqui no YouTube Não me seguem no Instagram Então galera Segue lá no Instagram Muito importante Peço que vocês vão lá E vão bater lá Os 10 mil seguidores Que eu ainda não tenho no Instagram Que assim eu posso colocar A paradinha de Arrastar pra cima Quando eu botar aqui Live tá on É só arrastar pra cima Víde novo Só arrastar pra cima Também vai ser muito legal Então segue aí No Instagram Bom Depois dos hackers Fazerem esse spam de vídeo E destruírem o canal Minha luta continuou Pra recuperar o canal No momento Que eu perdi o canal Galera Eu Antes dos hackers Colocar esses vídeos Meu canal já ia bater Os 100 mil inscritos Estava com mais de 99 mil inscritos Cara Faltavam ao menos Uns 900 Coisa pouca A gente ia conseguir isso Em 3, 4 dias E infelizmente Por conta dos hackers Eu nunca ganhei Mil inscritos Assim Bem rápido Sabe Tipo em 2, 3 dias Jamais E cara Por hora Com os vídeos Que os hackers colocaram O meu canal Perdeu Mil inscritos Por hora Então nas 6 horas Foram 6 mil inscritos Que acabaram Descrevendo Do canal Nesse momento Eu peço a ajuda De todos vocês Galera Clica no joinha Compartilha Esse vídeo Vamos fazer a galera Retornar Vamos bater 100 mil inscritos Galera Esse é meu sonho Há muito Muito tempo E eu espero E eu espero De coração Consegui-lo Minha meta Era conseguir Antes do final Do ano E a gente Ia conseguir Já estávamos Com 99 mil E cara Ainda tinha Dezembro inteiro Então Iriamos conseguir Sem dúvida Alguma Então Peço a ajuda De vocês Compartilha O vídeo Dá o maior Hype Comenta muito Aqui O like Também vai me ajudar Bastante Para a gente Conseguir Bater Esse número Hoje Graças a Deus Recuperei o canal Tamo de volta Tá tudo certo E agora Vamos retornar Da onde paramos Com vídeos Todos os dias Como era antes Meio dia Tem vídeo novo Todo santo dia Aqui no canal Também retornarei Agora com as lives De segunda A sexta-feira Na The Live A partir das 8 horas Da noite Até mais ou menos Ali as 11 horas Beleza Então me segue Na The Live Link na descrição Beleza Então é isso galera Não vou prolongar Muito esse vídeo Foi um vídeo Informativo Do dia que eu Perdi meu canal Com quase 100 mil Inscritos Foi o pior dia Da minha vida E hoje Tá sendo um dos melhores Dias da minha vida Onde eu estou Recuperando o canal Onde eu estou Voltando a falar com vocês Tô extremamente Feliz E aliviado De ter conseguido O canal De volta Eu só gostaria De finalizar esse vídeo Agradecendo a todos vocês Que me apoiaram Que deram um puta apoio Lá no Instagram Mandando muita mensagem E dizer que sem vocês Eu acho que Eu acho não Eu tenho certeza Eu não teria força suficiente Pra continuar lutando Porque cara Foram 5 meses Muito Muito difíceis E sem vocês Eu não teria conseguido Obrigado de coração Galera E até amanhã Que tem vídeo novo E já vou começar Com quem? Com o Isliz Meu parceiro Nadia Fazendo aquele estrago E assim que chegar O Lozinho Mobile Vai ter vídeo Todo dia dele também É isso galera Até a próxima Tchau Tchau